Olá, sejam todos bem-vindos ao explicador virtual, professor Jorge Alcântara, tá legal? Vamos lá, garotada, e aí, ó, oração subordinada adjetiva, calma, tranquilo, nós vimos os pronomes relativos que se referem a seus antecedentes, né, e esses pronomes introduzem a chamada oração subordinada adjetiva, muito fácil, vamos lá? Tá, fácil, 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 bem, vamos entender isso com muita calma, oração subordinada adjetiva, olha aqui, tá, olha que coisa legal, olha que coisa legal, qual é o segredo para um casamento perfeito? Olha aqui, vamos lá, hein, case com um homem que não coma muito, olha que coisa linda, hein, não beba ou jogue, nem fique na rua até tarde ou faça bagunça na casa, caramba, e terá um casamento perfeito Em outras palavras, caso com um homem morto, brincadeira, tá, ali no caso não, existe um homem perfeito, tá bom? Mas olha só, isso aqui, a tirinha tem um humor, é maneiro, é engraçado, sempre tem um humorzinho, mas vamos entender na tirinha É, case com um homem que, pronto, né, veja aqui, este que aqui, ó, eu quero saber a função dele, qual seria a função dele Case com um homem que, case com um homem ou qual, não como, bem, este que se refere a um homem, o antecedente, sempre o antecedente Então, qual é o antecedente do que? O homem, o ó, isso aqui é um pronome relativo, tá, é um pronome relativo E o pronome relativo introduz a oração, a chamada oração subordinada adjetiva, pronto, ó, case com um homem que não coma muito O qual, não coma muito, pronto, isso é um pronome relativo E isso introduz a chamada oração subordinada adjetiva, legal? Então vamos lá, entenderam legal? Então vamos lá, veja que houve uma, uma coisa fantástica aqui na tirinha, né, houve uma elipse do pronome relativo O termo ficou emitido, ó, um homem que não coma muito, que não beba ou jogue e nem fique na rua até tarde Veja que eu não precisei repetir o pronome que ele ficou emitido, tá bom? Ele ficou emitido, ou seja, ele está, ele está, ele está aqui, só que implícito, tá legal? Então vamos lá, prosseguimos Bem, legal, a oração adjetiva funciona como adjetiva, ó, muito na cara, né, calma Da oração principal, ligando-se a esta através do pronome relativo Que, qual, quem, cujo, onde, tá? Então prosseguimos Show! Calma A oração subordinada adjetiva pode ser classificada de duas formas Restritiva, tá, que a gente vai ver agora, e explicativa Vamos ver restritiva A restritiva limita ou restringe a significação do nome Calma Na escrita, não se separam de seu antecedente por virgula Então restritiva, por favor, nunca entre virgula Pronto O homem que lê é mais inteligente O homem que lê é mais inteligente O homem é mais inteligente O homem que lê, né O que aqui, ó, tem como antecedente O homem Veja que a oração que lê É oração subordinada adjetiva restritiva Entre virgula Pronto Aí você me pergunta Ah, é? Então é mole, professor Se não houver virgulas É restritivo Muito bem Então, calma Procidamos Vamos lá Desculpa Explicativas Generalizam Ou universalizam No sentido antecedente Acabou Na escrita, separam-se Da oração principal Por vírgula Então restritiva sem virgulas Explicativa com Vírgulas Muito bem Calma Olha aí O explicador virtual Que auxilia os alunos Faz sucesso Olha, 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 olha aqui, ó O explicador virtual Que? O explicador virtual O qual? Muito fácil Olha, olha isso aí Para eu saber se o que é o pronome relativo ou não Basta substituir o qual E suas reflexões Lembre-se sempre de que Qual? Vem acompanhado o artigo Legal? Então O qual? A qual? Os quais? As quais? A mulher? Que? A mulher? A qual? As mulheres? Que? As mulheres? As quais? Legal? Então vamos lá Que auxilia os alunos? Oração subordinada Adjetiva Explicativa Verde Que vem Com vírgulas Tá? Vem entre vírgulas Ah, professor Então eu entendi Oração subordinada Adjetiva Restritiva Sem vírgula Explicativa Com vírgula Acabou Só isso Só Mas olha só Entendeu? Bom, agora vamos entender O sentido disso O sentido Quando eu falo O explicador virtual Vírgula Que auxilia os alunos Vírgula Tá? Faz sucesso Eu quero dizer Que não existe Outro explicador virtual Entenderam? Não existe outro explicador virtual Só este Acabou Tá? Eu generalizei Tá? Eu estou dizendo O explicador virtual Que não existe outro Agora Lá no exemplo anterior O homem que lê É mais inteligente Ou seja Nem todos os homens leem Entendeu? Ou nem todos os homens que leem São inteligentes Só isso Entendeu ou não? Entendeu ou não? Ó Muito simples Acabou Acabou Pronto Olha aqui Vamos prosseguir Vamos falar se a oração É restritiva Ou se ela é explicativa A água Que é indispensável Está extinta Existe outro tipo de água? Não Então as vírgulas aqui São indispensáveis Tá? E ela só pode ser Explicativa Universaliza Tá? É o geral Tá? Outra Comprei um carro Que consome muito combustível Comprei um carro Que consome muito Combustível Comprei um carro Que consome muito combustível Comprei um carro qual? Olha Está sem vírgulas Então ela é Olha Restritiva Pronto Vejam Comprei um carro que consome muito Ou seja Está sem vírgulas É restritivo Nem todos os carros Nem todos os carros consomem Nem todos os carros consomem Este consome Mas nem todos os carros consomem Pronto Tá? Outra Três As pessoas que são falsas Vejam As pessoas que As pessoas as quais São falsas Não são dignas de confiança As pessoas que são falsas Eu pus vírgulas? Não Então ela é Restritiva Ou seja Nem todas as pessoas São falsas Entendeu? Legal Show Foi show Pronto Outro Quatro Existem acontecimentos Que nos comovem Existem acontecimentos Os quais Nos comovem Opa Olha o que aqui Olha Oração subordinada Adjetiva Boa Restritivo Punto Sem vírgulas Perfeito Ou seja Nem todos os acontecimentos Nos comovem Mas existem alguns Que comovem Pronto Por isso que é restritivo Viu a semântica? Mole demais Outro Os bois da região Que contrairão Fébre a fitosa Serão examinados Opa Os bois Os quais Este aqui é um pronome relativo O pronome relativo Introduz a chamada Oração subordinada Adjetiva Que pode ser Restritiva Explicativa Restritiva Nunca entre vírgulas Explicativa Entre vírgulas Então essa só pode ser Yes Explicativa Veja Os bois das regiões Perdão Os bois da região Que Os bois da região Os quais Vejam que todos os bois Contraíram a febre fitosa Não teve um Que se salvasse Todos Contraíram a febre fitosa Porque isso ela é Explicativa Universaliza Não todos Fácil Fácil Seis O livro que li é muito bom O livro que li é muito bom O livro O qual Eu li É muito bom Está entre vírgulas Então é restritivo Boa Veja Veja que nem todos os livros Que eu li São bons Tá Sete A lua Que é linda Inspira muitos namorados Olha que coisa fantástica Você que está aí Pensando em namorar Mas não vai namorar Só depois de 15 Mais 15 anos Você tem 15 Mais 15 30 anos Olha aqui A segunda oração Que é linda A lua A qual é linda Veja Se eu retirar as vírgulas Ela vai ser restritiva Aí eu diria Nem todas As duas são lindas Mas peraí professor Só temos uma lua Uma lua Só temos uma lua Então veja que as vírgulas Nesse caso Elas são indispensáveis Se eu só tenho uma lua Se eu retirar as vírgulas Nem todas as duas são lindas Mas peraí professor Eu só tenho uma lua Então as vírgulas São indispensáveis Legal? Entendendo o que é lógico e ilógico Pronto Olha lá Explicativo Legal? Oito A dengue Que é perigosa A dengue Doença universal Universal Universalizou Olha Professor já sei Explicativo Até entre livros Yes Feliz é o botafoguense Que vive alegre Ah peraí Nem todos os botafoguenses São lindas Ah mas eu sou Então nem todos são Mas eu sou Veja que essa É restritiva Galera Por hoje é só Até a próxima